Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, cuiza no final e esse é o terceiro vídeo da série Dando Notícias de Má Vontade e aqui você já sabe, né? A notícia é dada pela metade e de má vontade. Então se você acha que pode completar com alguma informação ou quer que a notícia seja complementada aqui, pode colocar aqui embaixo. E vamos às notícias da semana passada e algumas notícias dessa próxima semana pra você já ficar atento no que vai acontecer, né? E vamos primeiro para a notícia dessa semana? Que finalmente vai estrear o filme Dumb Cell da Netflix, que é o conto de fadas sem ser conto de fadas do catálogo de streaming, que aí vai ter a Eleven e mais um monte de gente cometendo provavelmente um monte de crime. O trailer parece ser bem legal, já saiu a trilha sonora, tem umas músicas boas, eu tô até que bem ansioso pra esse filme pra tentar ver uma nova, vamos dizer, uma nova série aí de filmes mesclados com contos de fadas, né? Que a gente já teve durante muito tempo, né? Esses contos de fadas sendo recontados por empresas que não são a Disney, né? Então eles sempre tentam contar de uma forma diferente. A gente pode ver, por exemplo, Branca de Neve e o Caçador, que é uma porcaria, mentira, eu gosto daquele filme. E tantos outros filmes que foram lançados aí nessa mesma... Nessa mesma ideia. E a segunda notícia de filme dessa semana é o filme Duna. Finalmente estreou o filme, né? Aquele tava sendo divulgado que seria o lançamento pro dia 14 de março, mas a data havia mudado e os pôsteres ainda não, né? A data mudou pro dia... Na verdade mudou, né? Mas muitos pôsteres antigos estavam circulando ainda com a data antiga do filme. Então o que eu falei na semana passada já não tá valendo mais, de que o filme teve uma pré-estreia de 15 dias quase. Não. O filme teve uma pré-estreia convencional, mas ele tá estreando já em muitos lugares há algumas semanas. E esse final de semana foi o primeiro final de semana do filme. Eu não o vi ainda. Pretendo ver esse próximo final de semana, mas eu... né? Tô ansioso, mas não tô, né? Porque, assim como eu falei do filme Wonka, que infelizmente agora sim saiu de cartaz, eu gostei muito do filme Wonka, apesar de ter o Timothy, né? O Shalamemingwe. E aqui nesse filme nós temos também quem? O Timothy Shalamemingwe. Mas eu gostei bastante do primeiro, então eu vou ver com certeza o segundo. Também já saíram as imagens do... as primeiras imagens, né? Do Bill Skarsgård, caracterizado de O Corvo. Não saiu nada muito mais do que isso, né? De informações. Mas aí entre eles lançarem uma imagem do personagem já caracterizado e começarem a soltar mais algumas coisas, são dois passos, né? E, assim, eu gostei, achei bem caracterizado, mas aquele, né? Nostalgia. Vamos ver se o filme vai ser bom mesmo. Porque, pra ser bem sincero, todo mundo fala muito do primeiro filme, do Corvo, tudo mais, blá, blá, blá. Aquilo é puro suco dos anos 90, o filme é ok, ele não é lá aquelas coisas. Então, às vezes na nostalgia as coisas são muito melhores do que a gente acha que é, né? E esse daí é um desses filmes. E também, né? Eu já havia... havia falado? Não lembro. Acho que eu comentei ainda da semana passada, né? Que o Superman podia fazer um filme na Marvel. Que o Henrique Avil assinou o contrato por um papel desconhecido ali, né? No catálogo de lixos da Marvel. E aí especula-se, né? Que o papel dele vai ser o Doctor Doom, né? O personagem vilão do primeiro, do segundo, do terceiro. Que ele aparece em todos os filmes da primeira saga lá do Quarteto Fantástico. Ele aparece na segunda saga do Quarteto Fantástico, que é aquele filme de 2015, que é pra ser mais sombrio. E acabou que não foi nada. E agora eles vão fazer o que? Adaptar de novo a mesma história. Porque só existe um personagem, pelo visto, nesse universo do Quarteto Fantástico, né? Ai, ai. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu não tô nada ansioso. Tô achando que essa nostalgia da Fox aí não vai funcionar muito não. Mas sabe como é, né? Às vezes pode ser que funcione e eu tô aqui só odiando o filme. E uma outra notícia de cinema é do mundo do terror agora, né? O filme Silence Lodge. Saiu uma notícia essa semana, essa semana, semana passada. De que o Stephen King, né? Assistiu o filme e ele gostou bastante do filme. E ele tá um pouco chateado porque a... Porque a Warner, que é quem fez o filme, está segurando ele no catálogo, né? Na gaveta. Não lançaram o filme ainda e o filme já tá falando que vai fazer um tempo. E realmente vai fazer um bom tempo que estão se falando desse filme, mas não sai nada. E, pelo visto, vai demorar um pouco pra sair alguma coisa. Principalmente, né? Com o Stephen King dando essa declaração. Mas assim, né? Se o filme tá bom, não vamos saber. Porque o Stephen King, por mais que ele seja um escritório ok, né? Os finais dele são bem ruins. Ele costuma de gostar ou elogiar alguns filmes que parece que é mais pra dar hype, né? Eu tenho a sensação de que ele tá mais triste porque ele não vai receber dinheiro dos direitos de bilheteria do filme do que realmente preocupado se o filme é bom ou não. Então, a gente vai esperar realmente ter que sair ele pra poder falar se é bom ou não. E esse final de semana também é o Oscar. Então, fiquem atentos, tá? Dia 10 é o Oscar. Provavelmente vai passar em alguns canais de streaming aqui no Brasil. Com cobertura em português também. Se vocês quiserem assistir, eu não vou assistir por motivo de trabalho no dia seguinte, né? E eu já adianto aqui pra vocês. Minha torcida tá pra Vidas Passadas e Pobres Criaturas, que inclusive Pobres Criaturas tem um vídeo aqui no canal. Muito bom. Vão lá, assistam. Qualquer filme que ganhar além desses dois é golpe. Então, tá aí. Até semana que vem. Vamos ver como é que vão ser as notícias. E aí, o box office dessa semana pra gente encerrar as notícias de cinema, né? O box office desse final de semana foi, claro, o Duna, né? Que tá aí na pré-estreia, foi lançado e ele fechou o primeiro final de semana oficial com quase 180 milhões de bilheteria no mundo inteiro. Olha, vai fazer muito tempo que um filme não tá uma bilheteria tão alta de primeira semana. Eu acho que o último deve ter sido o Barbie no meio do ano passado. Vai fazer os oito meses, mais ou menos... Oito? Não. Os nove meses, mais ou menos, que saiu o Barbie. Acho que até mais tempo. Devo ter equivocado aqui na data. Mas foi Barbie com uma bilheteria alta também, né? E o segundo lugar continua com o Bob Marley, que tava, eu acho, que em 120 e pouco de bilheteria... Milhões de bilheteria no mundo inteiro. Esse final de semana ele completou 146 milhões de bilheteria. E acredito que ele não vai caminhar muito mais que isso, não. Deve chegar ali nos 200 milhões e tudo mais. Já o Duna, pelo primeiro final de semana, tem tido uma abertura muito boa. Um filme sci-fi, né? Acho que faz muito tempo que eu não vejo um filme de ficção científica... Nossa, muito tempo mesmo. Tem um boom tão grande assim. E eu acredito que ele deva passar ali uns 700 milhões, 800 milhões. É uma bilheteria muito boa, porque o primeiro filme ele acabou estreando durante a pandemia. E ele teve estreia simultânea, né? No HBO Max na época e no cinema. Então ele teve até uma bilheteria boa, se não me engano, foi uns 400 milhões. Mas por conta da época ainda não tá todos os lugares funcionando. Não foi tão impressionante assim. Mas ainda assim foi muito bem. E antes da gente terminar e ir pra próxima notícia, eu vou falar um pouquinho do canal. Primeiro, antes de tudo, se você tá assistindo os vídeos, tá gostando, se inscrevam no canal. Curtam os vídeos, deixem os comentários do que vocês estão achando, as impressões. E um outro recadinho também, né? Vai fazer quase dois meses que eu tô postando dois vídeos por semana. E há quase um mês, não, três semanas, eu tô postando três vídeos por semana. E isso não mudou nada nas impressões, engajamento e visualizações do canal. E como eu estou em uma época, né? Pra tirar férias do trabalho em que eu estou. Acabo que eu tô tendo o trabalho dobrado. Então, pelos próximos tempos, pras próximas semanas aí, eu vou diminuir os vídeos de três pra dois vídeos por semana. E o vídeo de quinta-feira não vai sair mais. Vamos ter esse vídeo de notícia, esse aqui, né? Que tava saindo segunda-feira à noite, vai sair às terças-feiras ao meio-dia. E o vídeo de domingo continua normalmente. A diferença é que agora o vídeo de domingo, ele não vai ser só sobre assuntos mais leves, né? Análise cenográfica ou coisas do tipo no canal. Vai ser sobre os assuntos mesclados entre o que eu falava na quinta e o que eu falava na sexta-feira. É... no domingo. Então, já anota aí. Domingo ao meio-dia e terça-feira ao meio-dia. E o vídeo de terça-feira de notícias também está no Spotify. Se você quer escutar ele em outro lugar, prefere ouvir ele somente, não tem problema. Pode ir lá no Spotify, tem o áudio. Vai ser disponibilizado até antes do que o vídeo aqui do canal. Então, faça um bom proveito. E vamos para a notícia da música e não tem muita coisa, né? A única coisa, eu acho, que mais relevante dessa semana, nas notícias musicais, são que teve o Breach Awards, que meio que ninguém se importa. O Grammy já é bem duvidoso, mas ainda muita gente vê. O Breach, por incrível, parece que esse ano foi no final de semana, né? Normalmente ele acontece, sei lá, numa quinta-feira, numa terça-feira. Um dia bem bizarro. Mas esse ano foi num sábado. E... Eu achei bem morno. Eu não assisti a premiação. Peguei os highlights depois e as apresentações musicais. A apresentadora... A apresentadora... A cantora que teve a homenageada do ano foi a Kylie Minogue, né? Que está bem alta e os britânicos amam ela de qualquer forma. E ela realmente é muito boa, apesar da vozinha em é, ela tem músicas muito boas. Dua Lipa cantou tão bem, assim como ela já tinha cantado no Grammy. Ela cantou agora no Breach Awards. E foi a apresentação mais insossa que eu já vi dela. Bem preguiçosa, bem parada, por uma música até que legal e agitada. E aí, né? Quem saiu rapelando tudo foi a... A favorita, né? Até então, pra ganhar os prêmios do ano. E novata, a Raie, que tem um álbum muito bom. Meio mesclando um jazz alternativo com eletrônico. Eu gostei do álbum, mas eu não voltei a ouvi-lo. Então, não é algo que me marcou tanto, mas é algo diferente ali. Eu gostei. Então, comenta aí qual foi a apresentação que vocês acharam que marcou mais. Eu acredito que a da Kylie Minogue foi uma das melhores. E a da Raie também foi muito boa. A da L. Golding, coitada. Achei... Tá, não vou nem comentar. E eu gosto dela, coitada. Tadinha. E agora a próxima notícia. No final do mês passado, começou o Parque de Ideias, no Rio de Janeiro. Então, quem é do Rio de Janeiro já pode sair procurando aí. Tem eventos que começaram do dia 26 do 2 e vão até dia 21 do 3. A gente tem palestra, peças de teatro, oficinas, cursos, tem tudo quanto é tipo de coisa. Vai lá no site, tem a página deles no Instagram também, onde você pode ver os eventos e as datas certinhos. Então, quem é do Rio de Janeiro, acho que dá pra ter algumas coisinhas ali pra fazer. E a última notícia, não tão menos importante, que eu acho que foi o Fire Festival Escocês, que eu acho que foi em Glasgow, que foi aí que viralizou essa semana, que eu achei maravilhoso, né? Triste, mas porém maravilhoso, que foi o evento imersivo do Willis Chocolate Factory. Então, um evento imersivo assim como tem surgido muitos aqui em São Paulo principalmente, não sei se nos outros estados tem surgido muito, que são esses eventos em shoppings, em lugares normalmente privados, né? Onde você tem um evento imersivo de alguma temática, no caso aqui foi da Fantástica Fábrica de Chocolate. Acredito que aproveitando o hype do filme Wonka, que estreou no ano passado e agora que aconteceu esse negócio. E aí o que foi é que o evento foi divulgado todo com imagens geradas em inteligência artificial. E aí a gente sabe, né? Aquele negócio é super colorido, psicodélico, bem a cara do filme, sabe? Do universo ali do Willi Wonka. Porém, quando chegaram lá, era assim o Fire Festival. Pra quem não conhece o Fire Festival, procure aí no Google. Procure no Google, tem documentários muito bons sobre isso daí, é terrível. Prometeram muito e não entregaram nada. Chegaram lá, era um evento com o fundo, o painel de fundo era uma toalha com umas imagens pregado. Tinha umas duas upa-lumpas gigantes que parecia que estavam numa mesa de metanfetamina, fabricando chocolate. Uns personagens que não tem nada a ver com a série do Ano Susto nas Crianças. Uns pirulitos gigantes soltos aqui e ali. Olha, e o Conks Europeia, maravilhoso. O puro suco da má vontade. Esse daí tá aprovado aqui por esse quadro. Deu um evento de má vontade. Se não gostou, faça o seu. E o que mais me impressiona é que o evento era super caro pra entrar e tinha gente indo com família. Ai, que dó, gente. Desesperador. Tô rindo aqui, mas dá uma pontinha de dó. E eu tô rindo principalmente porque eu sei que tem muitos desses eventos de experience imersiva aqui em São Paulo. E eu já fui, todas as vezes eu me arrependo. Nunca vale a pena. Não tem um evento imersivo que eu vá, que é só um monte de telão e uns textos jogados, escritos de qualquer jeito. De qualquer jeito, numa sala, assim, que você vai andando e vai mudando a imagem do telão. Olha, a pior experiência de exposição que você pode ter na sua vida é numa experiência imersiva. Então, se você tem dinheiro pra ir, pra gastar com isso, vá, seja feliz. Porém, eu já aviso, não vale a pena, tá? Porque nenhuma delas são baratinhas. Esses eventos imersivos normalmente custam ali na base dos R$130, R$140 a inteira. Então, o que me chamou muita atenção foi por conta de eu já não gostar desse tipo de evento, com a notícia de um que deu errado, né? Então, já dei os meus dois centavos sobre experiências imersivas, né? Que, na verdade, o que eles estão tentando fazer é só esse daí, pra depois, no final, ter uma lojinha e tentar te vender um milhão de coisas a preços absurdos. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Lembre-se que agora eu vou mudar os dias dos vídeos do canal. E a gente se vê no próximo vídeo, que é no domingo agora. Ou, se você volta aqui só pra ver essas notícias, até as notícias da semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.